Oi gente, aqui é a Polly Mendes e vai ser um prazer apresentar essa loja pra vocês. Se uma amiga sacoleira, uma amiga logista me perguntasse hoje, Polly, traz aquela loja maravilhosa que eu não vou me arrepender. Aquela loja que os meus clientes vão ficar apaixonados. Quando chegar a mercadoria eu vou encher os olhos. Eu vou indicar pra vocês a loja Vivit. Vivit Moda Cristã de Goiânia e Goiás. É uma loja maravilhosa, gente. É uma loja totalmente diferenciada, de altíssimo padrão. Você, minha amiga, que possui clientes exigentes, essa loja é pra você. Tenho peças a partir de R$65 até R$150, mas é a loja diferenciada. É a loja que você não vai se arrepender da sua compra. Eu tenho peças maravilhosas. Como eu falei, o foco da loja é uma moda especializada em moda cristã. Mas a gente tem um pouquinho de cada coisa e eu quero apresentar tudo pra vocês. Keren é proprietária da marca. Tudo bem, Keren? Bem, pode. Tudo jóia. Obrigada. O prazer é nosso. Eu quero que você me conta peças a partir de R$65 que você tem aqui na loja, né? Isso. Na verdade, são peças a partir de R$55. Olha pra você ver o tanto que ela é honesta, gente. Como é poucas peças de R$55, ela falou Paula, eu prefiro até que você fala a partir de R$65, quando as pessoas entrarem e veem que tem alguma coisa de R$55, né? Isso é bem legal. Isso. Então, amiga, eu vou mostrar bastante coisas pra vocês. Eu vou começar não com a peça mais acessível da loja, mas na minha opinião é uma peça mais diferente. Eu tô apaixonada nisso aqui, gente. Que coleção chique é essa? Quando eu falo que a sua loja é especializada em moda cristã, mas isso aqui, gente, não impede de uma mulher modesta, de uma mulher que gosta de montar outros estilos de look. Não é religião que a gente quer frisar. É porque é uma proposta que vocês têm, né? São peças mais sofisticadas, Paula. A gente tem muitas advogadas, inclusive, eu até reposto no nosso Instagram pros nossos clientes verem, muitas advogadas que usam as nossas peças. Certo. Pra ir em audiência, pra ir pro escritório. Então, assim, são peças sofisticadas, assim, elegantes mesmo. Muito elegante, gente. Eu tenho um problema com o espelho. Se eu vejo o espelho e eu gosto da peça, o que é que eu fico fazendo? Eu já corro lá pro espelho, pra me olhar, pra ver. Essas peças são diferentes de tudo, gente. Não é comum a gente trazer pra vocês. É diferenciada, é muito chique. Kerem, conta pra mim a sua grade. A nossa grade, Paula, ela vai do 36 ao 46. Nós temos uma forma padrão. Certo. Não é uma forma pequena. Como você pode ver, essa que está aí no vídeo, ela é um tamanho 36. Nossa, é forma real. Eu gosto quando a loja segue uma forma real, porque a gente padroniza. A gente consegue falar ali... Realmente. Consegue falar com vocês. Essa daqui é 40, gente. Olha o tamanho dessa peça. É forma real mesmo. E detalhe. Eu tô trazendo pra vocês um jeans no 100%. Agora eu vou mostrar o acabamento, tá? Olha aqui, gente. Jeans 100% pra vocês. Uma proposta super elegante. Costura reta. Sem muitos detalhes. É uma peça mais minimalista. Botão todo encapado. É moda premium. Até etiqueta. Eu falo que quando a moda é premium, gente, é uma junção. Todas as características levam a peça a ficar perfeita pra você poder colocar aí na sua boutique. Nós temos variantes de cores, tanto preta, esse verde militar, rosa que tá super em alta, chiquérrima. Esse rosa. E o marsala, né? Sala não sai de moda. Esse aqui é clássico. Esse aqui toda vez tem que ter... Ele tá igual o pretinho básico, não tá? Não sai de moda. Gente, é lindo. É lindo. Todas as... Gente, eu vou falar aqui, ó. Claro, né? Eu, Poli, amo cor. Mas assim, esse verde também, na minha opinião, ele vai sempre. As pessoas podem ter um pouquinho de medo do rosa. Mas eu nunca deixaria de comprar uma peça rosa. Tá em alta a cor. Demais. Eu acho chiquérrimo, tá? Pensa isso aqui na sua boutique. Pensa que chique. Quanto sai hoje, no atacado, uma peça dessa aqui na loja? Essa que você tá na mão, ela sai a 100 reais no atacado. Certo. É uma peça diferenciada. Certo. Essa daqui que a gente apresentou. Essa aqui, ela sai a 95 no atacado. Maravilhosa, gente. Maravilhosa. É totalmente diferenciado. Você tem uma noção de quanto são revendidas as suas peças? Geralmente, 180, 190. Super. A partir. A partir. A partir, viu, gente? Porque realmente vale. Vale cada centavo investido. Agora, vem aqui. Vamos mostrar a peça diferenciada pra vocês. Olha o botão. Nossa, gente. Eu achei isso aqui muito, muito elegante. Os detalhes que fazem a diferença. Nossa, o que é isso? Faz super a diferença. Você trabalha com os melhores jeans do mercado, né? Trabalhamos com jeans mais procurado do mercado. Gente, chega aqui de pertinho, Léo. Deixa eu mostrar. Eu sou dessas, né, gente? Eu tenho que mostrar todos os acabamentos. Isso aqui é moda premium, gente. Isso aqui é uma linha boutique. Isso aqui, realmente, é uma peça que você vai atender a sua clientela mais exigente. As pessoas que gostam, realmente... Isso aqui é peça pra vida. Você compra isso aqui na caba, não, amiga. Não acaba. É roupa... Nós estamos há mais de 10 anos no mercado. Eu te digo e vou... Eu tenho certeza do que eu tô falando hoje pra vocês. Isso aqui é peça pra vida. É aquela que, inclusive, é atemporal. Daqui 10 anos, você vai continuar usando a peça e ela não estraga. A não ser que você mancha a peça aí, né? Não é do tecido, não. É mancha causada aí por vocês. Mas olha a elegância dessa peça. Sofisticadíssima. Eu quero mostrar o diferente. Daqui a pouquinho... Aliás, eu já vou mostrar. O que é isso aqui? Ela é uma jardineira. Olha! Ela é uma jardineira. Olha que diferente essa jardineira, gente. Eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Pra facilitar aqui pra gente. Dá uma olhadinha nesta peça. Olha que linda! Quanto sai suas jardineiras? Essa jardineira em específico, ela tá saindo em 95. Ela é toda no botão encapado. É uma peça que não pode faltar aqui na loja. Olha aqui atrás. Sempre tem que ter reposição. Acabamento também impecável, né, amiga? Perfeito, viu, gente? Perfeito, perfeito, perfeito. Agora, eu vou ali no manequim. Por quê? Vem comigo. Inclusive, vem aqui. Deixa eu mostrar pra você. Aparece aqui na frente que eu já vou apresentar os manequins. Já vou apresentar a minha modelo, viu, pessoal? Eu tenho aqui peças maravilhosas pra vocês. Tenho aqui esse macacão maravilhoso. Que, inclusive, é o mesmo que a lojista tá vestindo, tá? Olha a perfeição dessa peça. Essa veste impecavelmente bem. Lindo demais. Ele é um pantalona. Olha até lá embaixo. E que jeans perfeito, Brasil. Que jeans... Ele tem um pouquinho de alastano, não tem? Sim, pra dar um caimento. Sim. E dá uma olhadinha aqui de pertinho. Tudo aqui é personalizado. Agora, eu quero que vocês seguem a sequência desse botão, ó. Escrito aqui, prêmio, né? Algo bem diferenciado. Vivit. Eles fizeram uma intercalação, gente. Olha que legal. Discreto. Vem trabalhando aqui com os botões. Tem a camisa. São várias camisas. Várias cores, inclusive, né? Querem? Sim. Olha só, gente. Vamos ver acabamento de pertinho. Costura, acabamento impecável. Gola intertelada. Linha de camisaria mesmo. Etiquetinha prêmio. Essa saia é coringa também. Essa saia aqui, gente, ela é atemporal. Não sai de moda. É um básico chique. Acho discreto quando a marca coloca algo assim. É peça-prêmio, gente. Vocês estão vendo aí que a Polly tá tentando mostrar com o máximo de perfeição. E pra mim, o clássico se encontra aqui, que é a nossa queridinha aí. Que é essa saia maravilhosa. Uma saia longa, perfeita. Quanto sai essa saia aqui na loja, querem? Essa saia, ela tá saindo a R$120,00 no atacado. R$120,00, gente. Maravilhosa. Maravilhosa. Super diferente. Não é comum a gente encontrar. Principalmente se tratando de qualidade, viu? Essa aqui sai quanto, querem? Essa aqui, ela tá saindo a R$95,00 no atacado. R$95,00. E quanto sai as suas camisas? As camisas, Polly, pasme. R$65,00. R$65,00. Qualquer uma? Qualquer uma. Gente, vale muito a pena porque... E algo que eu gosto de mostrar que faz a diferença nas nossas camisas, são os detalhes dos botões. Você pode ver que aqui, nesse rumo aqui, são três botões acompanhando. Pra quê? Pra não ficar abrindo. Porque geralmente o pessoal coloca uma aqui, outra aqui, outra aqui. Aqui a gente coloca os três juntos pra não ficar abrindo. E é justamente nesse lugar que abre e fica mostrando os seios. Isso mesmo. Então, a gente já pensou nisso e já fez ali os três... Nossa, mas que ideia maravilhosa. Perfeito. Faz toda a diferença. O pessoal gosta muito de comprar as nossas camisas por esse diferencial. Nossa, perfeito. E você colocou uma camisa aí com a sua... É um macacão, né? Isso. Perfeito, gente. Maravilhosa. E pra isso, vocês já sabem, né, gente? Vem comigo que a gente tem muita coisa ainda que mostrar. As saias... Deixa eu ir colocando aqui pra vocês. A saia que eu apresentei é esta saia chiquérrima. Nossa, mas que peso, hein? Que peso. Gente... Essa saia pode agregar muito valor. Não, mas deixa eu te falar. Ela é cortada ainda no godê? Godê, amada. Tô chocada. Gente, que peça cheirosa. Hum, que trem bom, hein? Essa aqui... Essa saia, ela tá saindo a 65 no atacado. Certo. Então, a partir de 65, você já compra aqui na marca, viu, pessoal? Inclusive, tem uma fenda aqui atrás. Essa fenda é justamente pra facilitar a locomoção da pessoa, viu, gente? Levanta bumbum. Ó, deixa eu empurrar aqui, porque a anatomia é perfeita, tá? É pra realmente encaixar aí o bumbum da mulher e ela fica elegante. Olha, muito bonita também. Uma saia com detalhe, porém muito discreta ao mesmo tempo. Essa aqui, de cara, eu amei, tá? Amei esses botões. Achei ela maravilhosa. Ela é uma godê? Isso, ela é uma godê. Vamos entender ela aqui. E a barra dela é assimétrica. Ela é uma coleção que a gente não tem. Ah! É uma modelagem exclusiva aqui da Vivit. Que linda, que diferente. Gente, costura perfeita, impecável. Tudo muito lindo. Olha, olha o tanto que fica diferente. Perfeita essa peça. Apenas... O que você tá rindo, Léo? Porque eu tô olhando o espelho, gente. Ela amou o espelho. É, eu amo o espelho, gente. E quanto sai, amiga, essa peça? Esse modelo tá saindo a 75 na tacada. Certo. A gente tem o que mais aí? Temos essa aqui também, que sai a 75. Essa saia... Nossa! Poli, desde que a gente começou a fazer saia na loja, a gente faz esse modelo. Ele nunca sai de moda. Olha, gente. E discreto, né? Por mais que tenha detalhes. É um detalhe discreto. É um detalhe elegante. É saia chique, viu, gente? E assim, Poli. Às vezes, o pessoal fala assim, querem, mas vocês só vendem a tacada. E se o meu cliente de varejo for comprar com vocês, a gente não vende varejo. Sim. A gente só envia a tacada. Olha, gente, que legal. A gente abre uma caixinha no Instagram esses dias, o pessoal perguntando, ah, eu queria comprar varejo, eu sou de Mato Grosso e tal, eu sou do Pará. Então, você vai chamar um dos nossos vendedores e a gente passa o seu contato, você que é lojista, a gente passa o seu contato pra você vender varejo aí na sua cidade. Que legal! Então, a gente envia o cliente também pro nosso vendedor. Olha, que legal! Não deixando desamparado num pós-venda. Que legal! Que bacana, gente! Que legal! Muito bom, viu? Isso faz diferença. Nossa senhora! Total! Muita diferença! Tá vendo, gente? É uma loja realmente de atacado, né? E vai somar muito os negócios de vocês. Essa aqui a gente não mostrou, né, amiga? Nenhuma dessas aqui, né? Não, mostrou. Ah, essa daqui é a família daquela comprida. É. Não é? E a Coringa. Gente, olha que linda. São essas variantes de cores. Chiquérrima, Delavê, a mais escurinha um pouquinho. Fica a critério aí da escolha do cliente. Sugiro até que leve uma de cada cor, porque sempre vai ter uma cliente que vai gostar de mais clarinha, uma que gosta de um jeans mais escuro, né? Verdade. Ontem, um revendedor lá de São Paulo, ele veio na loja e ele gostou muito dessa cor. Eu falei assim, olha, é bom o senhor ter mais opção. E aí ele levou, ele levou... Eu acho. Essa, a grade dessa e a grade dessa. E já foi mandando a foto pro pessoal, pra esposa dele que tava lá e o pessoal já fazendo pedido. Ele é aqui. Ele é aqui e o pessoal já reserva. Que legal, que legal. Eu amo esse jeans aqui, ó. Eu acho maravilhoso. Me lembra uma proposta totalmente vintage mesmo, né? Uma peça bem diferente. Olha os botões, muito bonitos também. Acabamento. A lavagem perfeita, viu, gente? Olha que incrível essa peça. Muito, muito, muito perfeita. Vocês viram, gente? O tanto de peça diferente que eu apresentei pra vocês. Tudo de diferente eu apresentei. Inclusive, essa é a mesma daquela do meio. Só que ela é mais escura. Essa aqui é uma variante um pouco mais clara, certo? Mais clara, isso mesmo. E linda, viu, pessoal? Linda, 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 linda. Preços variados, como foi visto aqui no vídeo. Preço excelente diante da qualidade que o lojista exige. Gente, eu só quero pontuar o seguinte. Os preços anunciados, eu gosto muito de atender todo mundo. Hoje eu não me limito, eu não limito. Eu acho que você também não pode limitar para o seu cliente. Às vezes você fala, mas será que eu vou vender uma peça assim? Amiga, gente, nós gostamos de qualidade. Quem compra qualidade repete a compra. Às vezes você olha uma peça e fala, mas eu acho que não vai ser pro meu público. Você não sabe? Você nunca mostrou? Você não sabe, você tem que levar. Agora, se você já trabalha com essa linha de clientes exigentes, como eu falei lá no início do vídeo, se a sua proposta é encontrar uma loja diferenciada com qualidade, hoje eu trago a Vivit para vocês. Vocês realmente encaixam ali na linha boutique, né? Quantas peças é o seu atacado? Mínimo 10 peças. Pode ser variada. Pode ser variadas. Envia para todo o Brasil. Como funciona? Brasil e exterior também. Hoje vocês trabalham com PIX, transferência? Como que funciona? Só onde pagar, mas são PIX, transferência, depósito e cartão também. A gente viu o link para o cliente pode parcelar em até três vezes com taxa. Ótimo. Eu trago para vocês os melhores lojistas de Goiânia e Goiás. Os melhores já estão no time da Poli. A partir de agora, eu vou deixar todas as informações da Vivit na descrição do vídeo. Vou fazer o seguinte para vocês também. Vou disponibilizar um link de WhatsApp, tanto na descrição quanto no primeiro comentário. Porque tem muitas amigas minhas, muitas amigas aí, que não estão às vezes encontrando lá na descrição. Mas eu já alinco no primeiro comentário, tá? Já para não ter isso. Chegou até aqui, não caprichou ainda no like. Gente, capricha no like. Vai chegar mercadorias maravilhosas para vocês. Cheirosas, porque está subindo um cheiro muito bom aqui da mercadoria. Realmente, é um jeans assim, que é bem trabalhado. Você vê que tem uma lavagem diferenciada na lavanderia, que tem esse cheirinho muito bom. Eu sei que isso tem um custo a mais para o lojista, né? Então, agora é com vocês. Foi um prazer estar aqui novamente. Muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Capricha no like. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.